As famílias ocupam o conjunto de casas populares desde 2015, quando resolveram entrar para as residências, mesmo antes da conclusão do projeto. Desde então, lutam pelo acesso à água encanada e pela iluminação pública. Em abril deste ano, o prefeito visitou as famílias e se comprometeu em lutar para que esses direitos fossem garantidos à população. E há pouco mais de quatro meses depois, as famílias comemoram a água caindo nas torneiras. Graças a Deus, estamos com a água encanada, caindo na torneira. E isso é um privilégio muito grande para a gente, os moradores daqui, depois de tanta batalha, tanta luta para nós conseguirmos nossa moradia. E agora, a nossa água é, como se diz, potável, com bom procedimento, não está mais sendo abaixecido com água, com pipa. Então, isso valoriza muito o nosso bairro. E vamos aí agora lutar pela iluminação pública. E a qualidade da água que vocês recebem agora? A nossa qualidade de água agora é gratificante, limpa, a gente sabe que é potável, coloca no filtro porque a gente já tem o costume, mas a gente sabe e agora com certeza podemos beber a água com qualidade. Para o governo, a regularização do abastecimento de água tem que ser prioridade e deve ser feito com responsabilidade visando a melhoria na qualidade de vida da população. Antes de fazer as grandes obras, os grandes colégios que iremos fazer, os 17 quilômetros de asfalto que vamos fazer nessa cidade, nós nos preocupamos desde o início passado de fazer com que esse bem precioso da humanidade, que é a água, pudesse chegar em todas as casas desse município. Não só da cidade, mas também da área rural. Para isso acontecer, nós estamos enterrando no chão um monte de dinheiro através da obra de encarnação de água. Se vocês estão andando no centro da cidade, vocês vão ver ruas cortadas, ruas sendo remendadas, ruas sendo consertadas, mas por baixo daquilo lá tudo tem uma nova rede de água. Porque daqui uns dias vai ser tudo coberto com asfalto e as pessoas vão até esquecer que ali faltava água. São obras que muito político não gosta de fazer neste país. Que é obra que leva a melhoria da qualidade de vida, mas fica por baixo do chão. E nós tiramos como prioridade desse governo, desse ano e sete meses, até dezembro, de priorizar abastecimento de água. O vice-prefeito Júnior Lorenzoni falou da satisfação de entregar essa obra aos moradores e destacou que os serviços foram feitos com os recursos próprios da prefeitura. Hoje, sendo entregue, nos deixa honrado com a alegria enorme de ver que o governo se preocupa realmente com aquelas pessoas que mais precisam do poder público. Hoje, aqui entregando para as casas populares, é a rede de água, né? Onde cada morador ou moradora será assistido. Em cada casa, um abastecimento de água realizado com o recurso próprio da prefeitura. Isso, sem dúvida alguma, nos deixa a certeza de que nós estamos no certo, que nós estamos atendendo a demanda daquelas pessoas que realmente mais precisam. O problema de abastecimento de água no local já foi resolvido e a água já está caindo nas torneiras. As dívidas em atrasos foram perdoadas. E o novo carnê cobrará o fornecimento apenas a partir deste mês. E o novo carnê cobrará o fornecimento apenas a partir deste mês.